Atenção, grande Florianópolis, um acidente envolvendo um rolo compressor na capital catarinense. Virou, Sibeli? Pois é, Fernando, e foi durante os trabalhos de execução de asfaltamento na região do Morro da Cruz, uma obra da prefeitura de Florianópolis. Então, durante os trabalhos de asfaltamento, esse rolo acabou tombando e, infelizmente, deixou ferida uma pessoa, o trabalhador que estava operando a máquina. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, fim da tarde, mas o rolo só foi retirado agora pela manhã. Até então, as duas pistas estavam interditadas. O homem que dirigia esse equipamento foi quem ficou ferido, mas, por sorte, sem gravidade. Em nota, a prefeitura de Florianópolis disse que ainda apura o que pode ter causado esse acidente para evitar futuras ocorrências. E também disse que prestou assistência ao operário, que passa bem.